E aí, aqui é o Ian do canal GeekZero e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Dragon Ball. Bora lá pra mais um episódio, então já chega deixando o like aí, que seu like é muito importante e me ajuda demais mesmo. E também considere virar um membro do canal, porque os membros vão ter acesso a todos os reacts de Dragon Ball antecipadamente. É só clicar no botão Seja Membro ou ir no primeiro link da descrição, confere que tem muito conteúdo bacana. E agora, bora pro react. A comemoração do torneio de artes marciais terminou sem novidades. E agora chegou a hora de partir. Fala pra gente, Curininho. Você vai voltar pra continuar treinando? É claro que vou. Não, eu acho que já te ensinei tudo o que podia. Siga o seu próprio caminho de agora em diante. Acabou o treinamento? Não vai ter mais nada? Tenho certeza que podem fazer isso. Ô, louco. Sim. Uhum. Então eu vou procurar as esferas do dragão que pertenciam ao meu avô. Hã? Eu disse só isso. Isso quer dizer que tem que ir embora daqui, Goku? Uhum. Ei, Goku, o que são as esferas do dragão? Foi um presente do meu avô que morreu. Hum? Ele deixou as esferas do dragão? É. Olha aí, ó. Eu achei que assim ele ia me treinar. Não vamos com você dessa vez. Vai sozinho, mas toma cuidado. Ô, mano, dá uma olhada no link aí. Ah, ele me mandou aí já pra você. E você, o que vai fazer, Kuririn? Ah, eu ainda não resolvi o que eu vou fazer. Por isso eu queria ficar com o tagarela do mestre Kami por uns tempos. Ah? Ah, nem por sonho. Pode procurar sua turma, Kuririn? Ô, louco. E você, o que vai fazer? Caramba. Não, eu quero continuar tendo habilidade. Ai, ai, ai. Não vai poder ficar sozinho com ela. Ah, e eu que queria ficar sozinho com o lanche. Pra onde vocês vão? Ah, eles vão voltar pra cidade do oeste. Olha, mestre Kami, nós podemos levá-lo pra casa, se o senhor quiser. Ah, não. Obrigado, Yant. Ainda tenho que fazer algumas compras. Mestre. O que eu quero agora? Todos os minhas coisas estão nessa mala. O que você acha, garoto? Adeus pra todos. Eu vou na nuvem voadora. Se cuidem. O que você vai fazer agora? Vai ficar sozinha? Quanto antes, melhor. Quer dizer, eu acho. Ah? Procure direito, Goku. Tá. Nuvem voadora. Puxa, que rapidez. Será que é tão difícil procurar essas coisas? Eu tô falando das esferas do dragão. É muito difícil. Ei, Goku. Será que eu posso ir com você? Opa. Você não pode subir na nuvem voadora. Ixi, aí deu ruim. Goku, você sabe usar o radar do dragão, né? Claro que sim. Eu já vou indo. Eu já vou indo. Ele vai sozinho agora, mano. Então, talvez tenha novos personagens agora de novo, né? Mano, mas quanto tempo já passou? Já renasceu as esferas? Ele é muito bom. Nossa, a gente falou na última live e eu esqueci. Eu me pergunto se Goku será bem sucedido em sua busca pelas esferas. De oito meses, né? Parece um tanto perigoso. Mas eu não lembro quanto tempo as esferas voltavam. O rio que pode se mudar. O rio que pode se mudar. Ah, e voltou o estilo em normal. Não tá igual antes. Será que aquilo aí é só por conta do torneio? É um ano, tá. Então, se for só oito meses, não deu tempo ainda. Dá pra cruzar o deserto nessa droga de carro. Você tinha que ter perdido a cápsula do avião. Calminha, Yantia. Até uma garota charmosa pode errar. Parem de brigar, calem a boca. Calem a boca. Querem calar a boca? Eu já cansei. O mestre Kami tá demorando demais. Será que ele foi comprar alguma lembrança? Ah, já sei o que vou comprar. Isso. Eu comprei isso pra quê? Eu acho que ele tá querendo usar, mano. Pode dizer. Ah, sim, senhorita. Só pra minha neta que não pôde ver. Mas ela não me disse que tamanho usa. Mas diga-me, garota, quantos anos você tem? Tenho 19 anos, senhor. Na idade da minha neta. Será que não podia experimentar por ela? Pode fazer isso? Só pra ter certeza que estão levando o tamanho certo. Entende? Tomo. Tô curioso pra ver como vai ser agora, hein? Puxa, ainda tá longe. Olha aí, ó. Ele vai encontrar com eles agora. Ah, meu irmão, você venceu... Vai ajudar de alguma forma, será? Hum, então esse é o fim da aldeia. Espere. Eu trouxe água pra aldeia. Hã? Onde? Aqui está. Não deu o filho. Agora, façam-se, amigos. Uuuh, ótima. Uuuh, ótima. Obrigado pelo que você fez, filho. Não tem de que. Muito obrigado a todos por me mandarem ao torneio de artes marciais. E também ao bom mestre de cara. Ele não é brabo, mano. Leve isso. Pegue. Ah, o que é isso? Se puser água na cápsula, pode levá-la pra onde quiser, mas cuidado. Muito obrigado, meu caro amigo Kami. Ancião, eu sei que é época das chuvas e não é normal eu estar tão seco desse jeito. Choveu duas vezes depois que se foi. Nossa, tá muito seco. A água não chegou até aqui. Tem alguma coisa estranha acontecendo na parte alta. Talvez alguma pedra esteja obstruindo. Não sei. Ah, é nisso aí que o Goku vai ajudar. Na parte alta? Vou ter que dar uma olhada. Você sempre se encarrega dos problemas. Sinto por você. Isso não é nada. A água que eu trouxe não vai durar pra sempre. Precisamos fazer alguma coisa antes que seja tarde demais. Alguma vez ouviu a lenda do lago que podia se mudar? Ah, o lago imaginário? Uhum. Dizem que esse lago pode se mudar de lugar pro outro. Um lago que muda? Não é possível. Ah, na tecnologia da cápsula ia ser muito louco. Eu quero ouvir a lenda de que há muitos anos o lago se mudou. Vai, gente. Você pega um bagulhinho assim e pode guardar várias coisas. Há quase três meses. Mas isso já é história. Um lago que se muda. Nossa, ele pulou muito alto, mano. Que isso? Eu vou te comer lentamente. Pô, mas deve ter um ventinho bom aí, né? Mas se tivesse cápsula na vida real, o bagulho ia ser mó caro. Isso aí é louco? Mesmo um dinossauro que sequestra a Bulma no primeiro? Não parece, mas é que não é só um igual? Que água maravilhosa! Ah, que água maravilhosa! Ah, que água maravilhosa! Ahn? Me solta! Me solta! Eu estou mandando me soltar, miserável! Está me machucando! Estamos apresentando Dragon Ball. Voltamos com Dragon Ball. Ah, entendi! Nuvem! Atrás dele! Goku! Eu acho que se fosse o mesmo, eles teriam falado, talvez. Eu acho que é outro. Caraca! Por favor, me tire daqui e me solte! Não, Lute! Você não sabe perder! Vou te comer depois que comer o garoto! Então, cala a boca! Ou vai se arrepender! Pobarde! Ha, ha, ha! Vale seu mágico! Bom proveito! Ha! Ha! Oh, ele sentou na nuvem O que é isso? Você é um homem, não é? Eu disse, por quê? Legal, você é o primeiro homem que sobe na nuvem voadora Os grandes sábios dizem que só os furos de coração podem andar nela Mano, e na coincidência eles estão no mesmo lugar, né? No mesmo deserto Ah, e pra quê? Até um homem inteligente como eu comete erro De qualquer jeito precisa fazer alguma coisa Fulão, podia se transformar num guarda-sol Hum, o que? Eu acho que não pode se transformar num guarda-sol de praia O que você disse? Eu sou bom em transformações desde que eu era um bebê Mas te expulsaram da escola desde que você bateu num colega de classe Isso não é justo Legal que eles vieram tipo amiguinho assim, eles combinam Guarda-sol O alvo, te transforme num ventilador Tá Aí o negócio tá fácil, hein? Olha a carinha A maioria dos personagens masculinos não sobem na nuvem O que significa que o Nerf é foda, né? Essa musiquinha aí Deixa eu assistir várias musiquinhas, mano É bem rápido Ah, é esse! Deu um monte de dragãozinho. Os mini Pterodachil. Por favor, deixem que a água corra. Nós necessitamos muito dela. A água também é importante para todos nós. Nós, os Guirãs, adoramos água. É muito limpa e clara. Eu imploro, por favor, dividam conosco um pouco de água. Mas nós não podemos. Por favor, não sejam egoístas. Eu já disse que não. Saia. Eu imploro, por favor. Ah, mas que abolação. Eu já disse que não e chega. O moleque vacilou, hein? Seu patife, viu o que acaba de fazer? E quem é você? Para o seu conhecimento, eu sou o grande Goku. Goku? Bom, eu nunca... Isso não importa, acaba com ele agora. Ah, esse é o maluco do torneio. Eles são idênticos. Pedra de pedras tão firmemente com a cola Guru Guru que nem mesmo nós conseguimos movê-las. Não quero que pensem que somos maus ou egoístas. Sinto muito. Nossa, não quero que pensem que a gente é zoado. Que a gente é vacilão. Ela dá uma risada maligna. A vontade. Tá legal, eu vou tentar. Vamos dar um Kamehameha aí e já era. Grande Goku, o Mestre Kamehameha ganhou o torneio para os caras não se acharem. É verdade, né? Eita, pega aí, Uri. Você tá veildo, filho. Rapazes viram isso? É incrível! Foi o garoto que venceu o chefe! Obrigado, amigo. De nada. Goku, você é mesmo fantástico. E tudo graças a você. Você nos devolveu a paz. Ai, que foi. Aguenta firme, Lu. Ai, seus panacas. Quem é que pode aguentar esse tempo? E vocês sabem muito bem que eu não posso me transformar por mais de cinco minutos. Eu preciso de um mínimo de descanso para poder me transformar de novo. Mas o Al continua sendo ventilador. Eu não entendo. Eu me transformei. Mano foi os dois. Homem, cara. As famílias começaram a me transformar de novo. Pois devem ser uma jantar seed. Vamos voltar para trás. É que tem alguém que está fazendo isso, a tempestade de área? Pelo menos a água chegou até o rio tão aliviado O que é aquilo? É o rio! É um verdadeiro milagre, o Lago Fantasma se moveu pelo coração de Nan que é uma aldeia Só por isso foi possível O que você achou, Nan? Genial Nossa, eles voltaram aí, mano Caramba É, foi tipo um episódiozinho de transição ali, mas que conectou com a história do Nan, né? Então eu achei legal, mano É, foi tipo um episódiozinho de transição ali, mas que conectou o meu papel, né? Obrigado.